Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai estudar um dos assuntos mais polêmicos e sem dúvida também mais contraditório que é sobre o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Desde os primeiros séculos, quando foram formando os primeiros teólogos, sempre houve uma discussão muito grande sobre o que seria o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. E nesse vídeo aqui a gente vai cavar um pouco mais a fundo e procurar entender o que era o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Lembrando pessoal, existem muitas interpretações, muitas teologias sobre esse assunto e nesse vídeo aqui a gente vai estudar as quatro principais interpretações bíblicas sobre o que seria o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Essa daqui foi uma pergunta que eu recebi lá no nosso grupo do Telegram, inclusive se você não faz parte ainda do grupo do Telegram, eu vou deixar o link para vocês entrarem aqui na descrição, beleza? Então essa aqui foi uma pergunta que uma inscrita mandou lá para a gente perguntando mais sobre o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Então a gente está colocando vídeos aqui todos os dias, sempre ao meio dia e também às vezes dependendo a gente coloca alguns à noite. Então se você quer ter a sua pergunta respondida, entre no nosso grupo do Telegram ou deixe aqui nos comentários, a gente está olhando todos os dias as perguntas e montando estudos para falar, para responder essas perguntas. Então sem mais delongas pessoal, a gente vai começar agora a estudar sobre o que era o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. E o versículo básico que a gente vai usar para esse estudo se encontra lá em 2 Coríntios no capítulo 12 e versículo 17. O versículo diz assim Então esse é o versículo base do estudo de hoje. Antes da gente começar a discutir um pouco sobre as teorias sobre o que seria esse espinho, a gente precisa entender por que há tanto problema sobre esse assunto. Poderia ser um assunto muito simples de falar, um assunto muito simples de entender, mas não é. E o que torna esse problema tão grande, o que torna esse versículo tão enigmático trata-se exatamente da palavra carne. Então quando a Bíblia fala sobre o espinho na carne, aqui entra um grande problema. Porque dentro do grego, a palavra carne, ela passa uma ideia de vários sentidos. A carne pode ser no sentido literal, no sentido físico. E a palavra carne também passa a ideia no sentido de uma dor emocional, uma dor de conflitos internos. Então quando a gente lê sobre a carne no Novo Testamento, as palavras ali utilizadas em grego, ela causa esse problema. Porque carne pode ser um problema físico, pode ser uma coisa que a gente consegue relar. E carne também pode ser no sentido espiritual, no sentido emocional. Então é por isso, pessoal, que tem grande problema de interpretar o que seria esse espinho na carne. Paulo estaria falando sobre o espinho na carne no sentido físico, ou Paulo estaria falando no sentido espinho na carne no sentido de emoção espiritual. É isso que a gente vai buscar entender a partir de agora. Então esta é a primeira consideração que a gente já fez sobre o assunto. E o segundo ponto é espinho. Pessoal, essa palavra espinho, eu peço que você dobre a sua atenção agora, porque a gente vai começar a entender quais eram as emoções de Paulo. Quando Paulo fala sobre o espinho na carne, espinho dentro da cultura bíblica, dentro do grego aqui que está a palavra, essa palavra espinho, ela passa a ideia de uma estaca. Sabe quando você pega um pedaço de madeira e essa madeira está farpada, tem aquelas farpas? Isso é os espinhos. Então Paulo, quando ele fala sobre que ele tinha um espinho, para Paulo isso era uma coisa muito dolorida. Então o espinho dentro da cultura bíblica está falando justamente de uma estaca, e essa estaca está cheia de farpas. Sabe quando entra uma farpa embaixo do dedo? Era essa dor que o apóstolo Paulo estava dizendo. E ele fala que ele orou três vezes para que Deus retirasse esse espinho. Por quê? Esse espinho aqui causava muita dor para Paulo. Os soldados romanos tinham o costume de pegar esses espinhos, pegar essas estacas e matar as pessoas. Só que antes deles matarem as pessoas, os soldados romanos pegavam essas estacas cheias de farpa, e eles torturavam as pessoas com esses espinhos. Então Paulo está falando aqui que ele teve um espinho na carne, uma coisa que está machucando Paulo, uma coisa que fere Paulo. E é isso que Paulo fala. Ele orou três vezes para que Deus retirasse dele esse espinho. Então a gente já consegue perceber que o sentimento de Paulo era um sentimento ruim. Era um sentimento de coisas que ele queria se livrar, porém a Bíblia fala que Deus não tirou de Paulo esse espinho. A Bíblia fala que esse espinho para Paulo era uma coisa que humilhava ele. O versículo que a gente leu fala que um mensageiro de Satanás mandou esse espinho na guia de Paulo, e esse espinho, olha aqui o versículo fala, Ele foi me dado para me esbofetear. A palavra esbofetear aqui, dentro desse contexto que Paulo está falando, além desse espinho causar muita dor para Paulo, causar muita dor de cabeça, preocupações para Paulo, a palavra que esbofetear no contexto bíblico é no sentido de desprezo. Sabe quando alguém dá um tapa na cara de alguém? Mas não é um tapa com a mão aberta, é um tapa com desprezo, quando alguém dá assim com as palmas da mão, virado para frente, com as costas da palma da mão. Então quando alguém dá um tapa assim na cara de alguém, tipo um tapa, isso é esbofetear. E o que Paulo está falando agora nesse versículo, que esse espinho, além de dolorido, ele orou várias vezes para Deus tirar da vida dele, esse espinho também causava para Paulo um desprezo. Esse esbofetear passa exatamente essa ideia, uma coisa que despreza, uma coisa que machuca outra pessoa, além de forma física, também na forma de sentimentos. Então essa é a primeira consideração que a gente já tem que ter em mente. Esse espinho na vida de Paulo, Paulo orou três vezes para o Senhor arrancar e Deus o arrancou. O segundo ponto, esse espinho causava dores em Paulo, seja uma dor física ou seja uma dor no sentido literal. E o terceiro ponto, esse espinho na carne causava para Paulo um grande desprezo, uma grande humilhação. Esse esbofetear aqui passa exatamente essa ideia de desprezo, uma coisa que humilha. Então esse espinho causava na vida de Paulo exatamente isso. E não é à toa que a Bíblia fala que Deus não tirou esse espinho na vida de Paulo, inclusive ele orou várias e várias vezes para que Deus tirasse esse espinho. Então, tendo em mente, pessoal, essas informações sobre o espinho na carne, a gente não está falando exatamente o que era, mas o sentimento que esse espinho causava em Paulo. Tendo em mente isso, a gente vai começar a estudar agora sobre as quatro teorias sobre o que seria o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Lembrando que eu peguei aqui as principais teorias sobre esse assunto, eu não peguei todas, porque conforme eu fui lendo em alguns livros, eu fui filtrando, e eu percebi que algumas nem faziam tanto sentido, e não valeria a pena comentar com vocês. Então, a primeira teoria sobre o que seria o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo trata-se exatamente de seus opositores. Esses grupos surgiam lá nos tempos medievais, eles pregavam que esse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo tratava-se exatamente disso, de seus opositores. E um dos grandes defensores dessa ideia foi João Cristomo. Ele foi um arcebispo de Constantinopla, e ele era um dos caras mais importantes do seu tempo, e ele exatamente pregava sobre isso. E, inclusive, ele escreveu uma carta falando sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo, e ele fala que esses espinhos tratavam-se exatamente de duas pessoas. Ele escreveu, entre eles estão Emineu e Fileto. Então, segundo esse padre, exatamente esses dois personagens aqui, eles eram responsáveis por ser o espinho na carne do apóstolo Paulo. Então, nessa primeira linha de pensamento que a gente tem, falam que o espinho na carne de Paulo eram os seus opositores. E a gente tem, pessoal, dois versículos bíblicos que tratam os opositores de Israel como espinho. Então, esse primeiro grupo de teólogos da época medieval, eles acreditavam que poderiam ser os opositores justamente por esses escritos de João, e eles acreditavam também porque a Bíblia vai chamar agora os adversários de Israel de espinho. Então, eles fizeram essa ligação. Ó, vamos ler números capítulo 33 e versículo 55. Mas se não lançar-des fora os moradores da terra de diante de vós, serão por espinhos de vossos olhos. Então, aqui, a gente já está vendo que os inimigos de Israel eram chamados de espinho para os olhos. E outro versículo que a gente tem também muito conhecido é no livro de Ezequiel, capítulo 28 e versículo 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinhos, o que o fira. Nem espinho que cause dor, entre os que acham ao redor deles e os que desprezam. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 28, 29. Então, com base nesses dois versículos, a gente consegue entender que os espinhos tratam-se dos opositores, pessoas que se levantaram contra Paulo. Então, a primeira linha de pensamento que tem sobre esse assunto é que o espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, tratava-se dos seus opositores. Só que aí, pessoal, entra agora um grande porém, né? Esse argumento, ele parece ser válido e ele parece até se sustentar. Porém, a gente vai ver agora que esse argumento também não é válido. Eu coloquei aqui quatro questionamentos para vocês entenderem e para a gente refutar um pouco essa primeira ideia que o espinho na carne do apóstolo Paulo eram os seus opositores. Quatro comentários aqui, então, para a gente entender. Primeiro, a palavra desse versículo, Paulo, ele menciona espinho no singular e não no plural. Então, vamos lá, né? O primeiro ponto aqui é esse. Paulo, ele fala que ele tem um espinho. Literalmente, no sentido, no singular e não no plural. Paulo não fala que ele tem alguns espinhos na carne, mas sim um espinho. Se eu falar que ele tem um espinho, eu estou falando que eu teria que ter só um opositor e não vários opositores. Então, aqui, pessoal, a gente já meio que quebra a ideia que eram os opositores, senão seriam espinhos e não espinho. O segundo ponto aqui que eu coloquei para vocês, Paulo teve vários opositores, inclusive os romanos, porém, ele nunca chamou eles de espinho. E agora entra o quarto argumento aqui que eu coloquei que é bem interessante para vocês também. A Bíblia fala que esse espinho foi enviado de Satanás para o próprio Paulo. E esse espinho, ele tinha a intenção de doutrinar Paulo, ele tinha a intenção de fazer com que Paulo se mantesse humilde. Então, não faz sentido nenhum. Ele pediu para que Deus tirasse dele esse espinho, para ele não se gloriar. Quer dizer, então, que Paulo tinha vários amigos, ele precisava agora de inimigos. Então, assim, se eu falo que é opositores, a gente quebra, literalmente, a interpretação bíblica aqui do texto. Quer dizer que Paulo estava se gloriando de ter muitos amigos, de ele não ter inimigos, aí Deus vai lá e, pum, manda inimigos para Paulo. Aí, agora ele não vai se gloriar mais, porque agora ele tem também inimigos. Então, assim, se está entendendo que não faz sentido, embora faça muito, aparentemente faça muito sentido ser os opositores, biblicamente isso não se sustenta. Então, a gente já descarta a primeira possibilidade que fala que os inimigos de Paulo eram os seus espinhos, justamente pelos argumentos que eu coloquei para vocês aqui. E o segundo grupo de teólogos que falam sobre o espinho na carne de Paulo, eles dizem que era um conflito literalmente interno do apóstolo Paulo. Era conflitos morais e espirituais. Então, quando fala sobre o espinho na carne, essa é a segunda teoria, viu, pessoal? Eles estão falando que isso era justamente o problema moral e ético do apóstolo Paulo. Quem diz isso é os próprios reformadores. Então, existem várias traduções na Bíblia, a gente sabe, e uma das traduções do latim fala exatamente dessa forma. Os reformadores, eles pegaram essa tradução do latim e lá nessa tradução fala estímulos carnes. Esse estímulos carnes fala sobre pecado de natureza sexual. Então, esse segundo grupo que são os reformadores falam exatamente que esse problema de Paulo eram problemas de natureza sexual, eram problemas de naturezas carnais. Eles usam exatamente esse texto em latim que eu coloquei para vocês aqui para dizer que Paulo tinha problemas sexuais, problemas morais em relação a isso. Isso quem apoia são os próprios reformadores. Inclusive, João Calvino, em uma das suas obras publicadas, ele fala sobre que pode ser, possivelmente, o problema de Paulo, o espinho na carne de Paulo, seja de problemas de natureza sexuais. Pessoal, aqui também eu coloquei para vocês aqui alguns argumentos que invalidam isso. A Bíblia fala que Paulo, ele era o imitador de Cristo e era para as pessoas serem imitadores dele, assim como ele era de Cristo. E se eu falar que Paulo tinha problemas sexuais, eu estou falando que o próprio Cristo também teve problemas sexuais. Então, tem um problema muito grande aqui interpretativo que eu não posso falar que Paulo tinha esse tipo de problema. Sem contar, pessoal, que Paulo também poderia facilmente se casar na sua época para ver se diminuísse esse problema sexual. Então, o segundo grupo que a gente tem são os reformadores que dizem que Paulo tinha problemas morais e pessoais. E a gente, com base na Bíblia, a gente descarta essa possibilidade. E agora, a terceira linha de pensamento sobre Paulo. Essa terceira linha de pensamento, ela é até que faz um pouco de sentido, mas ela não se sustenta. Nesse terceiro grupo de pessoas, a gente tem pessoas que acreditam que seja uma doença específica. Então, Paulo, ele tinha alguma doença específica que fazia com que isso era o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Alguns escritores antigos falam que a doença de Paulo era uma cegueira. É que Paulo, ele enxergava muito pouco. E por ele enxergar pouco, isso era o espinho na carne na vida dele. E o argumento que eles usam para defender essa ideia se encontra lá no livro de Gálatas, no capítulo 6 e versículo 11. O versículo diz assim, vejo com que grandes letras vos escrevo por minha mão. Gálatas, capítulo 6 e versículo 11. Então, eles pegam esse versículo que Paulo fala para Gálatas, que ele escreve com grande letra de mão, com uma grande letra grande, com as próprias mãos. Então, assim, eles falam, se Paulo escreveu com letras grandes, quer dizer que ele tinha problema na vista. Então, esse terceiro grupo, eles acreditam que Paulo, ele tinha esse problema de vista e é exatamente por esse motivo que ele tinha esse espinho na carne. Parece fazer sentido, mas não faz. Isso não é um argumento bíblico. Só porque ele falou que escreveu com letras grandes, quer dizer que ele seja cego, quer dizer que ele enxergue pouco. Não faz sentido. Um exemplo, a gente que escreve muito aqui para o YouTube, eu no caso, escrevo muito para o YouTube, para o blog, quando eu quero destacar alguma coisa, escrever, destacar algum assunto, algum tema, eu escrevo com letras maiúsculas, eu escrevo com letras maiores. Por quê? Porque eu quero destacar, eu quero passar ênfase sobre algum assunto. E isso é uma técnica normal de quem escreve. Então, falar que Paulo, ele era, o espinho da carne dele era cegueira porque ele escreveu com letras grandes para Gálatas, é um argumento inválido. A gente só tem um versículo que ele fala que escreveu com letras grandes. E isso não faz de Paulo, isso nos dá base bíblica, sustância bíblica para falar que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas esse terceiro grupo ele é bem interessante e eles acreditam exatamente dessa forma. E agora, sobre o quarto grupo de pessoas que falam sobre o espinho na carne, são os psicólogos, são as pessoas que trabalham com a mente. Esse quarto grupo de pessoas, eles falam que o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo tratava-se de problemas de depressão e ansiedade. Aqui eu nem vou refutar, pessoal, porque é um argumento que nem se sustenta e nem tem versículo bíblico. A maioria das pessoas que defendem isso, que o apóstolo Paulo, o espinho na carne dele era depressão e ansiedade, eles não tem nenhum versículo bíblico para argumentar com isso. Então eu nem vou refutar isso porque não faz sentido. Então esses são os quatro principais argumentos sobre o que seria o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Talvez você assistiu esse vídeo até aqui e falou, pô, Moisés vai falar agora qual que era esse espinho no final desse vídeo e agora tem uma péssima notícia para te dar. A gente não tem essa informação. Existem várias e várias teorias sobre o que seria esse espinho na carne, mas fique tranquilo, exatamente por não termos essa informação concreta é que deixa esse texto tão maravilhoso e tão rico. olha que interessante isso, a Bíblia não fez questão de falar o que era o espinho na carne porque se falasse o que era o problema várias pessoas seriam excluídos, grupos seriam excluídos, porém a Bíblia não fala o que era o espinho na carne, ele deixa essa interpretação para você fazer porque cada um de nós temos os nossos próprios espinhos. A gente sabe o que a gente pede para Deus para que Deus tire de nós, então você tem seu espinho na carne, eu tenho meu espinho na carne e a Bíblia em momento algum ela fala o que é justamente para falar que Deus falou para Paulo e ele fala para nós a minha graça te basta. Se Deus falasse que o problema de Paulo era uma cegueira, então só pessoas cegas conseguiriam usar esse versículo para ter um consolo. Se ele falasse que é uma deficiência na perna, uma deficiência na mão, só pessoas com esse tipo de deficiência se encaixariam nesse versículo. Porém, o que Deus fez? Ele ocultou sobre o que era esse problema para que a palavra dele seja tanto para você quanto para mim. Talvez o seu espinho na carne seja uma deficiência, seja uma depressão, seja uma ansiedade, mas a Bíblia fala que a graça de Deus nos basta. Eu não sei qual é teu problema, você não sabe qual é o meu, mas Deus conhece todos os problemas e a mesma palavra que Deus deu para o apóstolo Paulo falando que a graça dele bastaria é a mesma palavra que serve para você e também serve para mim. Então pessoal, esse aqui então foi um rápido vídeo falando um pouco sobre o que era o espinho na carne na vida do apóstolo Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu vou deixar para vocês também o texto aqui todo completo na descrição e o texto também lá no nosso blog. Então se inscreva no canal, ative o sininho, todos os dias a gente está colocando vídeos novos aqui. Eu vou pedir para você que se esse vídeo te contribuiu de alguma maneira, compartilhe ele com alguém, mande ele para alguém, porque eu tenho certeza que esse vídeo ele vai conseguir abrir muita mente de várias pessoas sobre esse tema. E um recado aqui bem rápido para a gente finalizar, a gente está nas últimas semanas aqui do nosso curso de hebraico na promoção, então se você ainda não se inscreveu no curso de hebraico para aprender a ler em hebraico, a transliterar, montar versículos bíblicos em hebraico, eu vou deixar também para vocês aqui o link na descrição, acesse lá porque lá você vai ter um curso completo que vai te ensinar desde o básico até a parte avançada de alfabetização em hebraico. Então é isso aí pessoal, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se encontra amanhã para o nosso próximo vídeo, beleza? Até mais e tchau, tchau! E aí E aí